Bom, muito provavelmente todas as pessoas que estão vendo esse vídeo neste exato momento, em algum momento da vida, já lidaram ou irão lidar com uma situação de divórcio, não é mesmo? Não que vocês exatamente venham a se divorciar, mas enfim, em relação a conhecer alguma pessoa que se divorciou ou até mesmo ter pais que se divorciaram. Pessoalmente não é o meu caso, até porque os meus pais nunca sequer casaram, porém, contudo, entretanto, eles são separados. Então eu entendo perfeitamente como é lidar com esse tipo de situação, e se você é filho de pais separados também, eu sei que você também me entende. E bom, o mod que jogaremos hoje aqui de Friday Night Funkin' retrata exatamente uma situação onde os pais estão se divorciando e a gente vê as consequências aí na vida da filha, que no caso é a própria girlfriend. Pois é, senhoras e senhores, se preparem aí, porque hoje veremos o jogo Friday Night Divorcing. Eu sei, o nome é deveras engraçado e cômico, porém, contudo, entretanto, o tópico pode ser sensível para muitas pessoas, especialmente para quem está passando por isso agora. Eu tenho muitos conhecidos aí com diversas idades, onde os pais acabam vindo a se separar, porque, enfim, é uma coisa da vida. Às vezes a pessoa vê que não está dando certo, e a decisão mais saudável é cada um seguir o seu rumo. Porém, contudo, entretanto, fiquem sabendo que eles nunca deixarão de amar os seus filhos, tá? Até porque se essa situação vem a acontecer, eu digo que, sei lá, seja na mãe ou seja do pai, enfim, essa pessoa não é nem sua parente, nunca foi, tá ligado? Se realmente se trata de um pai ou de uma mãe de verdade, seja biológico ou seja adotivo, eles sempre vão te amar independente da situação, tá ligado? Eu já estou deixando esse recado aqui para a gente poder meio que começar com o pé direito na parada, porque parece que esse mod aqui vai ser meio sério, tá ligado? E exatamente por isso que eu não estou fazendo muita brincadeira aqui, né? Então, enfim, vamos ver do que se trata esse mod aqui, e vamos ver exatamente o que ele vai abordar nesse momento, tá? Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, fortalece o nosso trabalho aqui no canal, porque, afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos partir direto para o que interessa, e vamos ver qual situação vai causar aí a separação do pai e da mãe da namorada. Pois é, um começo bem animador para um mod de veras sério, tá ligado? Por assim... Agora o bagulho ficou meio depressivo, tá ligado? Meu Deus, velho, já começou assim, tá ligado? Achei que ia começar normalmente, como todos os mods, e aí ia mudar somente nas músicas, tá ligado? Mas enfim, parece que a diferença já está aqui na nossa cara, tá ligado? É um Friday Night Divorce, né? Riscar o funk, meter um divórcio embaixo, e a namorada está chorando. Obviamente triste com o divórcio dos pais, né? Para quem não sabe, a namorada, canonicamente, ela tem o quê? 19, 20 e poucos anos, tá ligado? É um demônio, ela pode ter 666 anos, tá ligado? Mas de qualquer maneira, dá para ver que ela ficou chateada com a situação. E a gente vê o que vai se desenrolar aqui agora, tá ligado? Vamos lá. Press Enter to... Aviso, esse mod é somente uma piada. Se você é sensível ao tópico de divórcio, esse mod não é para você. Obrigado. Ok! Eu espero que a gente não tenha uma situação onde, sei lá, a gente vai acabar... Ficando meio insensíveis a esse tipo de situação, tá ligado? Mas vamos ver do que se trata isso aqui de qualquer maneira, tá ligado? Ok. Namorada e pai... Namorada não, né? Essa aí é a mãe, tá ligado? A mãe tá meio diferenciada, ela tá parecendo a namorada com essa roupa. Mas, enfim, a mãe e o pai, eles estão putos um com o outro. Esse desenho meio cru, tá ligado? E, bom... Vamos lá no Storm Mode, tá ligado? Não tenho nem muito o que falar aqui. Porque não tem muita coisa para analisar. Tenho um tutorial. Semana 1, semana 2. Fili Nice? Isso aqui é novo, esse nome dessa música do Pico aqui. 7 Benches, High Mew, Ficocoa, 26. Corte! Caralho, é corte, tá ligado? É legal que tá tipo a mãe do outro lado também, que saca? Bom, tem 3 músicas aqui, tá ligado? O nome da semana é A Merda Ficou Real, tá ligado? E o nome das músicas é Stupid Pumpkin Spice. Estúpido, seria Tempero de Abóbora Idiota, não sei. A segunda música é Corte, que seria tipo a corte mesmo. Acredito que eles estão no processo de divórcio, né? Com o advogado e tudo. E o terceiro é Divórcio. Que lindo, né? Que coisa maravilhosa. Bom, vamos aqui no hard logo de cara, porque... Enfim. Não sei se vai ser difícil ou fácil. A gente vai descobrir agora. Caralho. Nossa, eu gostei daquela namorada bebê. Tá linda, nem parece a namorada. Parece... Sei lá, velho. Parece um bolinho de carne, aquele quadro ali em cima, velho. Ok, vamos lá. Eu quero um divórcio! O quê? Você me escutou. Por que a caixa de diálogo tá toda preta? Merda. Desculpa. Eu também estou levando a nossa filha. Ó, quando começa esse tipo de coisa, aí é motivo pra treta, tá ligado? Aí é motivo pra discussão, aí é uma merda, tá ligado? Eu acho que não, mulher toda. Com licença? Você me escutou. É também, com essas atitudes da mãe de ficar dando em cima de todo mundo, eu imaginei que isso ia acontecer uma hora ou outra, tá ligado? Esse pai querendo escravizar todo mundo nos quinto dos infernos. Não é um relacionamento muito saudável, vamos combinar, né? Ok. Seis pontinhos, velho. Ficou sem palavras, sem diálogo, velho. Otário! Caralho, de graça, mano. Minha namorada tá em choque ali atrás, velho. Gostei da casa deles. Parece o inferno. Bonito demais. Caralho, que quadro é aquele ali em cima? Do nada começa a cantar, tá ligado? O que é isso? É pra simular uma discussão? Ou é uma batalha de rap e rap? É um beatboxing mesmo, tá ligado? Eu não faço ideia, mas a música é boa, tá ligado? Adorei aquele quadro ali em cima da namorada, da mãe, do pai ali. O pai, ele tá com a boca meio ensanguentada. Acho que acabou de morder um, sei lá, mano, um morango, velho. Bem cracudo, velho. Não sei, eu acho que é pra simular uma luta, mas... É bem engraçado você pensar que, tipo, Ah, eu quero um divórcio. Tá, beleza, vamos cantar um rapzinho. Vamos cantar um rap, tá ligado? Pra gente descobrir quem é que vai ficar com a filha, tá ligado? Vamos tirar tudo numa batalha de rap. É bem a cara desses dois fazerem isso, velho. Eu não vou falar que tá fora de personagem porque não tá, tá ligado? Que coisa estranha, velho. Mas eu acho que é pra simular uma discussão mesmo, falando sério, tá ligado? Talvez eles estejam, tipo, sei lá, gritando com o outro. Por isso que a namorada esteja em choque. Talvez, não sei. Ok. Meio melancólico, por assim dizer, essa música, tá ligado? Ui! Agora eu tô rindo porque, imagina, velho, você perder... Você perder a custódia do seu filho. Uma batalha de rap, velho. Desculpa, velho. É muito bizarro pensar nessa situação. Eu não consigo tancar, velho. Mas, enfim. Acho que eu entendi qual é o significado disso aqui. Ele tá falando... Cara, ela canta bem demais, velho. Eu não vou tancar isso, não, velho. Ih, já vou arrumar as malas da filha. Ferrou, velho. 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 Uff. Errei um pouquinho, mas deu pra tancar, pelo menos, tá ligado? Tá lá. Primeira música já foi... Nossa! Já foram pra tribuna, velho? O que é essa juíza aí? Essa juíza não tá... Não tá totalmente desenhada, né? Mas tudo bem. Tá, agora a batalha de rap continua... Continua na cor aqui, velho. Cadê os advogados deles? Quem vai ter a argumentação melhor? Vamos descobrir. Caraca, velho. Eu não sei por que isso tá pesado, mas ao mesmo tempo não tá, tá ligado? Eles conseguiram deixar isso de uma forma meio... Meio cômica, por assim dizer, tá ligado? Mas a música tá boa. Não vou mentir. As músicas tão legais pra caralho, velho. Nossa, a mãe tá possessa no ícone ali embaixo. É a Cade Engine, então eu posso massacrar setas. Eita! Tá! Eu ia falar agora... Eu posso massacrar setas quando a coisa fica preta, mas o fundo já ficou preto antes de eu falar isso, tá ligado? Uuuuh! Ó, pra dar um pouco de... De peso na situação, tá ligado? Não sei desse efeito no fundo. Ficou bonitinho. O que será que vai ganhar essa... Essa batalha aí? Vou ficar apertando só pra recuperar a barra, beleza. Eu acho que o pai tá... Ah, tá ganhando a disputa, hein? Se a gente tá jogando com o pai... Ah, faz sentido, né? Não, acho que vocês viram no Friday Night Funk HD como que a mãe trata a filha, velho. Que se foda também, tá ligado? Fica falando um monte, fica dando em cima dos boys da filha. Fica escravizando todo mundo também, velho. Eu falei do pai, mas a mãe também faz isso, tá ligado? Queria roubar a alma do moleque, velho. Do cara? Sei lá. Chamo de moleque, mas vocês sabem que é um cara, né? Nossa, muito boa essa música. Não vou mentir, não, velho. Tá ganhando argumento. Pode me dar a documentação, meu querido. Bem, o que você tem pra dizer por si mesma? Isso é um movimento... Eu não sei o que que é cara em movie. Tipo, sei lá, isso é golpe baixo, tá ligado? Isso é golpe baixo. Com licença. Quero dizer... Me escute, querida. Eu não quis dizer o que eu disse lá atrás. E eu não quero... E eu não quero dizer certas coisas... E eu não quero que certas coisas aconteçam da maneira que está acontecendo. Eu estava sendo idiota e eu não pensei sobre as consequências que iriam seguir. Você sabe que eu amo você e amo a nossa filha com todo o meu ser, tá ligado? É, ficou fofo, tá ligado? Diferente de, tipo, da questão do Everywhere Tendo Funkin, da questão da demência, que não tem um final feliz, não tem uma cura. Em certas situações de divórcio, pode ser que os pais reatem, tá ligado? Pode ser. Não estou dando esperança. Depende muito da situação dos pais, do que aconteceu, tá ligado? Mas, enfim, é uma possibilidade. Você nunca viu aquele filme da Lindsay Lohan lá, que elas são gêmeas? Então, é a mesma coisa. Dá pra acontecer. É possível. Mas não sei... Sei lá. Eu... Você quer saber? É muito tarde para desculpas. Você deveria ter pensado nisso antes. Pois é, meu. Fala o que quer, ouve o que não quer, né? Às vezes a gente deixa você levar por palavra, fala a merda que quer e depois a consequência já está feita, né? Por isso que eu falo. Meça suas palavras, parça. Tá vendo? MC Brinquedo já falou isso, ó. Há muito tempo, tá ligado? Eu acho que é MC Brinquedo, né? Eu não sei o nome dos caras aí, tá ligado? Três pontinhos. Três pontinhos. Querida? Sim. Você sabe se o Mickey e o D está vendendo os seus dois por cinco? Hã? O que ele quer dizer? Ele está... Do nada, velho. Você sabe que eu não... Você sabe que eu não vou hesitar chegando lá e quebrando o seu cu, tá ligado? Arregaçando sua cara. Três pontinhos. Tá, a expressão do pai mudou. A expressão dos dois parece ter mudado. Qual é a impressão minha? Nossa, do nada é quase uma discussão ferrenha, velho. Caralho. Essas músicas são muito boas, velho. O mod que retrata divórcio e essas porra, velho. Tá muito... Tá muito bem feito. Tá muito bonitinha as músicas. Assim, eu vou falar pra vocês que, tipo assim, eu não passei por esse tipo de situação, tá ligado? A questão de luta pela guarda do filho, essas porra, tá ligado? Eu não passei por isso. O meu caso foi um caso mais, digamos assim, é... Tranquilo, por assim dizer. Foi algo mais verbal, tá ligado? Mas, enfim, acontece, né, gente? Acontece. Eu agradeço por isso, porque é uma dor de cabeça que, tipo... Eu não desejo que ninguém passe, tá ligado? Seja filho, seja pessoas próximas, assim. É uma situação muito merda, tá ligado? Por isso que eu falo, mano. Quando você tá com a pessoa, quando você vai namorar, quando você vai casar, você tem que pensar muito, tipo, se realmente é o que você quer, tá ligado? E se for, você cai de cabeça, mano. E não mete o louco pra cima da pessoa que, enfim, né? E se a pessoa meter o louco pra cima de você, você sai fora. Tá ligado? Porque senão pode resultar nesse tipo de coisa. Daqui a pouco vocês vão se ver no corte cantando rap. Desculpa. Mas, entendeu? Ai, caralho. Ok. Foi uma bela batalha. Tenho certeza que o juiz tá adorando essa conversa, tanto que não tá nem... Ué? Teve umas notas adicionais do nada, ué? O juiz tá adorando, tanto que ele não tá nem aí, tá ligado? Ué? Acabou? Não tem mais nada? Não é possível, velho. Tem mais coisa aqui? Pera aí. Não. Parece que não tem mais nada. E essa música do Pico aqui? Feel nice. Eu não faço ideia, tá ligado? Ahn... Tem alguma música secreta? Não sei. Não parece ter nada, não. A mais. Bom, na real, eu parei pra dar uma pesquisada rápida aqui pra ter certeza que eu não havia perdido absolutamente nada desse mod. E tem duas coisas aqui que eu acabei não vendo. Por algum motivo, eu não sei como você vê isso no mod em si, tá ligado? Pelo menos a última parada que eu vou mostrar pra vocês. Mas a primeira é a tela de game over que eu achei bem bonitinho, tá ligado? Que foi mostrado no vídeo aqui. Eu só queria mostrar em primeira mão aqui pra vocês, tá ligado? Eu vou entrar aqui na mosca do corte, tá ligado? Vamos entrar aqui rapidinho. Eu vou perder aqui. Só vou apertar o... É, não dá pra dar game over instantânea aqui nessa versão, tá ligado? E também não dá pra massacrar a Azteca. Bom, eu só não vou tocar nada. Porque eles mudaram a tela de game over e ficou bem simpática, por assim dizer, tá ligado? Aí pronto. Foi até bem rapidinho lá. Simpática é ponto e z pra dizer o mínimo, tá ligado? O coração do pai quebra e fica umas veias dropando, tá ligado? Aí já dá pra assustar que ele perdeu a batalha, tá ligado? Já dá pra assustar que ele se lascou, saca? E a segunda parada, basicamente, que eu quero mostrar pra vocês. São os dois finais do bagulho, velho. Honestamente, cara. Eu achei meio triste. Porém, tipo, meio risível, por assim dizer, tá ligado? O primeiro final é esse aqui. Eu não sei como você vê, mas vocês estão vendo na tela agora. Que é esse final aqui, ó. Karen pegou a minha criança, tá ligado? E o pai lá tomando um brejão ali de cueca sentado vendo TV, tá ligado? Uma situação bem, acho que comum, tá ligado? Como uma pessoa passa por um divórcio e tá toda fodida. Não mostrou a mãe. A mãe, sei lá, não sei se tá feliz, sempre tá triste. Tá com a filha, tá ligado? E o pai ficou todo estourado na calçada. Esse seria considerado como o final ruim canônico, tá ligado? Do mod. E tem o final bom, que no caso eles se reconciliam, que é o que vocês estão vendo agora. Que é bem bonitinho também, tá ligado? Então, é o que eu falei, cara. É uma faca de dois gumes isso aqui, saca? É um bagulho que pode terminar bem ou pode terminar mal. Se bem que, às vezes, o mal acaba sendo pro bem, tá ligado? Depende muito da situação, saca? Se, às vezes, é só um desentendimento bobo, as pessoas podem reatar, beleza, bacana. Agora, se for uma parada mais séria, talvez o melhor final seja o final que cada um vai pro seu canto e siga a sua vida, tá ligado? Poético, não é mesmo? Bom, senhoras e senhores, este foi Friday Night Divorcing, tá? Retratando aí o divórcio épico, porém extremamente triste, do pai, da mãe e da namorada. Coitado da menina, tá ligado? Provavelmente vai ficar sem sair com o boyfriend durante umas três semanas, porque provavelmente foi ele que causou esse divórcio aí com as suas batalhas de rap irritantes pra cacete. Pessoalmente, eu gostei bastante do mod, tá ligado? É um mod que ele tem lá suas pitadas de humor numa situação devera séria, tá ligado? Porém, é uma parada que realmente se leva a sério se você parar pra analisar mais a fundo as coisas, tá ligado? Você interpreta as músicas do pai e da mãe como se fosse uma espécie de argumentação e você vê todo o processo aí até chegar a, de fato, o divórcio dos dois, tá ligado? É uma parada bem triste de você analisar, mas, enfim, infelizmente é a vida, tá ligado? E se acabar acontecendo com você, de certa forma, seja diretamente com você e mais uma pessoa ou com alguém próximo da sua vida, com seus pais, com um familiar, com amigos, enfim. Seja forte e aguenta, meu consagrado, porque às vezes pode ser a melhor decisão que vai acontecer. Bom, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse mod e desse vídeo também, tá? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, se vocês conseguiram fazer essa análise também e tirar alguma coisa positiva desse mod aqui, porque eu acho que todos os mods, mesmo tendo mais uma pitada de humor, alguma coisa mais ácida, você consegue tirar uma boa lição deles, tá ligado? Então, esse aqui não foi diferente, então espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa o seu like aí pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui nesse canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade aqui dessa parada. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês, fiquem bem, falou, valeu, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho